Outro acidente, olha, meu Deus do céu, o que teve de acidente esse fim de semana? Coisa incrível. Esse aqui foi em Nova Chavantina. Você vê como é que é, são jovens, jovens na rua. Veja só o que esses jovens fizeram para perder a vida. Veja o tamanho da pedra, preste atenção nas imagens, o tamanho da pedra que eles vão bater e fazer essa pedra rolar lá num canteiro do município. Motorista e passageiro morreram na hora, na hora. José Porto tem detalhes. O acidente foi na madrugada de sábado em Nova Chavantina, uma cidade do Maraguai, a Mato Grossense, a 650 quilômetros de Cuiabá. E olha o absurdo, lamentável, dois jovens, 18, 20 anos, eles estavam voltando de uma festa e o rapaz que conduzia um veículo, alugou, perdeu o controle e acabou atropelando uma grande pedra que tem lá em uma das avenidas, já no canto de uma praça na cidade, uma pedra ornamental. Ele chegou a arremessar, ou seja, tirar essa pedra do local, tamanho e impacto desse veículo. Olha só o vídeo que mostra essa história, foi registrado lá na cidade. Parece que o monitoramento urbano de Nova Chavantina, que captou, infelizmente, essa imagem absurda. Olha o impacto desse veículo nessa pedra que estava com os dois jovens. Mas, infelizmente, eles morreram. Logo em seguida, aparece já um motociclista que vem rapidamente na direção do carro para tentar socorrê-los, ver o que podia ser feito. Mas, o que acontece? Os dois ficaram, inclusive, presos a serragens. O acidente aconteceu muito próximo à base do corpo de bombeiros na cidade e o corpo de bombeiros que foi até esse local para conseguir desencarcerar os jovens que estavam presos a serragens. Eles foram levados para o hospital do município, mas eles não resistiram e morreram. Lamentável. E as vítimas foram identificadas como o Lucas Eduardo Jesus Lima, de 18 anos. Esse que aparece aí no vídeo, de camiseta, inclusive, azul. E aí, depois, aquela história toda da cena do veículo absurda, juntamente com um amigo dele, que estava nesse veículo, além do Lucas, que acabou morrendo. E aí, que seriam já amigos há um bom tempo na cidade, o Luciano Mendes Alves, de 20 anos. A imagem mostra o carro totalmente destruído, retorcido. Cenas tristes numa cidade aí, onde, naturalmente, as pessoas não esperam, né? Esse tipo de tragédia, de ocorrência, que, lamentavelmente, aconteceu no final de semana. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o Cadeia Neres.